Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Tu aprendi a te adorar pelo que és Ele vem, o sim, o amém, só Deus inteiro e mais ninguém A Deus seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus Se Deus quiser, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, morado ou for, Ele é Deus, se tudo é certo Ele é Deus, mas se não quer, continua sendo Deus E a fé está firmada nas coisas que podes fazer Tu aprendi a te adorar pelo que és Ele vem, o sim, o amém, só Deus inteiro e mais ninguém A Deus seja o louvor Eu não adoro pelo que Ele faz Adoro pelo que Ele é Acha o que eu ver Sempre será Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Adoro pelo que Ele é Acha o que eu ver Sempre será Deus Se Deus quiser, Ele é Deus Se Deus quiser, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Ele é pensar, continua sendo Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Tudo é certo, Ele é Deus Tudo é certo, Ele é Deus Mas se não quer, continua sendo Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Adoro pelo que Ele é Adoro pelo que Ele é Acha o que eu ver E sempre será Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Adoro pelo que Ele é, asa que o fé, sempre será Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus.